Eu estava olhando aqui, a gente está num cenário bastante fluido, muita mudança aqui, a gente vinha aqui, você comentou agora do dólar, que subiu bastante e é importante em momentos como que a gente está passando, de alta volatilidade, de bastante incerteza, de bastante velocidade na mudança aqui do cenário, ter alguns gestores ou ter alguns fundos multimercado dentro do portfólio dos clientes. Um fundo que a gente está acompanhando, que acho que vale a pena olhar quem não tem no portfólio ou quem está procurando uma alocação aqui, é o fundo Legacy Capital, multimercado, é um fundo que o gestor tem tido bastante habilidade para navegar nesse cenário de bastante incerteza, tem ganhado bastante dinheiro aqui com a parte de renda fixa, com a parte de moedas e até aqui com a parte de commodities também, investiu bastante em petróleo ali durante aquele momento que o petróleo vinha subindo, então ele tem tido um resultado bastante positivo esse ano e é um gestor aqui, uma casa que a gente acredita bastante que pode ser interessante aqui para adicionar aqui no portfólio. Então o fundo é o Legacy Capital Multimercado, deve estar disponível aqui em grande parte das plataformas, é um fundo aqui interessante para olhar e para investir.